Tempo e dinheiro, vamos falar de tempo. Tempo hoje no ar, Gleitson. Bom, nós estamos com tempestades, calor aqui no Cone Sul e essas tempestades que estão caindo na Argentina é de granizos que parecem tamanho de tijolos. Olha o tamanho das pedras de gelo, granizos que atingem o norte de Buenos Aires e seguem os temporais, diz a Metsul. Bom, vamos voltar a ver na NOA a tela do satélite NOA, só para confirmar as chuvas. A frente está ali no Uruguai, entrando no Rio Grande do Sul. O leste já começa a receber chuvas no leste, mas veja ali o norte, lá na região de Erechim, o oeste de Santa Catarina, o oeste do Paraná, o oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro e também o leste do Mato Grosso do Sul. Essa faixa escura significando que o calor está intenso, o sol direto e reto. Rapidamente já vamos para o programa COSBO, ver a previsão dos próximos sete dias, que é o Instituto Nacional de Meteorologia e seus computadores nos informam. Rode aí, Gleitson, a partir de amanhã, quinta-feira, dia 14. A frente está ali no Uruguai, não entra, bate no bloqueio, dia 15, sexta-feira começa a entrar. Entra no Rio Grande do Sul, sábado avança pelo Rio Grande do Sul, espalha-se pelo Paraná, olha a boa notícia, umidade pelo Paraná. Domingo, muita chuva no Rio Grande do Sul, no Paraná, segunda-feira. Portanto, olha, alívio para vocês, para São Paulo também, pessoal do Paraná. Olha o norte, continua chovendo até a quarta-feira, nossa, outra frente no Rio Grande do Sul. Aí é uma sequência, hein? Então, assim, vai até o sábado, aí entra, né? Vamos de novo com muita calma a partir de amanhã, quinta-feira. E olha o Paraná que vai receber chuvas, hein? Então, quinta-feira, frente ali em cima, lá no Maranhão está chovendo, no Mato Piba, e aí a frente lá no Uruguai sobe. Vem forte para o Rio Grande do Sul no sábado à noite. Domingo, ela entra forte no Rio Grande do Sul, cobre o Paraná, tem umidade no Paraná, tem chuvas no Paraná, na segunda-feira, conforme a gente estava prognosticando, mas continua chuvas no Rio Grande do Sul até na terça-feira, e aí ela se espalha. Quarta-feira, outra frente fortíssima de chuvas para o Rio Grande do Sul, é o que nós estamos vendo. E, claro, lá em cima, no Nordeste, no Mato Piba, continuam as chuvas também, uma faixa de chuvas que perpassam desde lá da Colômbia, que vem entrando ali pelo Peru e fazendo uma corrente de chuvas que vem desandar aqui no Rio Grande do Sul. Vejam aí. Muito que bem. Vamos ver uma tela específica para o Paraná, já que nós estamos falando de chuvas. O Agrotempo tem essa previsão para o domingo. Olha o Paraná, como é que fica as porcentagens de chuvas para domingo. E lá embaixo, Francisco Beltrão, 31% de chance, Guarapuava, 31%, Cascavel, 30%, mas lá em cima, o Moarama, 35%, Paranavaí, 57%, Londrina, 31%. Como o problema está lá em Paranavaí, nós temos que dar esse destaque. Então, as chuvas chegarão também no centro-norte do Paraná, pessoal. E as chuvas do Rio Grande do Sul? Olha a previsão de 10 dias para o Rio Grande do Sul. Aí vai ter chuva, hein? Pode ampliar aí, Gleitson. Ó, Pelota, 182, Bagé, 167 milímetros. A divisa do Uruguai com o Rio Grande do Sul ali em Ribeira, 219, rapaz. É chuva, hein? Uruguaiana, 163, Santa Maria, 155, Passo Fundo, 71, Chapecó, 110. Enfim, esse cone sul vai receber muitas chuvas, como nós acabamos de mostrar, né? De domingo para frente, ok? Como é que fica na posição? Temos aqui uma tela muito interessante. Para o sul do país, olha aí, do dia 16 a 25 de março. Então, as chuvas que estão no Uruguai vão avançar e o Almir Trevisan, lá do Agrotempo, é incansável esse Almir Trevisan também. Ele está dizendo, olha, chuvas verde dentro da média, né? Levemente, essa barra verde é levemente acima da média. Azul é acima da média. E esse branco sobre o azul é dilúvio, diz o Almir Trevisan. Então, entre 16 a 25 de março, muita umidade no sul do país, no Paraná. Então, está espantando o calor, espantando os problemas para o milho safrinha do Paraná, do Paraguai, vocês estão vendo. E também São Paulo vai ser beneficiado. A parte branca, são chuvas na média. Marrom, abaixo da média, é o que traduz essa tela para o sul do país. Muito interessante. Obrigado.